O meu membro é uma criança muito estrelada, estava todo mundo aqui esperando desde meio-dia você ir. Tem um lugarzinho de para brincar? Quem é? Tem um lugarzinho de para brincar. A gente está deitada aqui. Vamos lá, vamos cá. A gente vai me fazer aqui para ela. Ei, Lele, graças a Deus. Tchau. Tchau. Tchau.